Tudo bom, pessoal? Esse vídeo aqui de hoje é para falar... Eu vou tentar gravar dois vídeos aqui, porque eu estou esperando o pessoal chegar. Eu estou 30 minutos adiantado, então eu estou tranquilo aqui. Vou tentar gravar dois vídeos diferentes. Esse primeiro aqui é para falar sobre uma pergunta que fizeram para mim sobre EB3. Muita gente acha que o EB3 é um visto especificamente criado para profissionais unskilled. E não é bem assim. Então eu quero já deixar aqui claro para vocês e quero explicar como funciona. O EB3 é um visto employment-based, por isso que ele vem com essa denominação EB, de employment-based, de terceira categoria, que ele se divide em três faixas, que é o skilled, o unskilled e o professional. Então eu vou falar primeiro do skilled, que são profissionais que já têm algum tipo de habilidade dentro de uma área específica de atuação, não necessariamente formado, não necessariamente graduado, mas que tenha mais de dois anos daquela determinada especialidade, daquela determinada área de atuação dele. Então a gente vê muito, aqui no escritório, a gente vê muito mecânico trabalhando dentro de EB3 skilled, tá? Não necessariamente formado em engenharia mecânica, mas mecânicos que têm algum tipo de conhecimento há muito tempo, mais de dois anos dentro de uma área específica, martelinho de ouro, ou mecânica de injeção eletrônica, alguma coisa nesse sentido. A gente vê muitos profissionais nessa área. Segundo é o professional. Professional é para quem tem nível superior, com cursos acima de dois anos de graduação, muitos tecnólogos se qualificam para isso, e essas pessoas precisam ter mais de dois anos de formado, ou seja, dentro de uma área da sua graduação. Então é importante as pessoas entenderem isso, que sim, pessoas formadas podem sim aplicar para o EB3. Ah, mas eu me formei há dois anos, não tenho cinco anos para um EB2. Ok, EB3, professional, certo? Profissionais graduados com mais de dois anos. E o último, que é o unskilled, que é realmente para aquelas pessoas que não têm nenhum tipo de especialização, nenhum tipo de especialidade na sua área de trabalho, mas que essas pessoas, elas são capazes de executar aquele determinado serviço. Então, o requisito, para quem acha que EB3 unskilled não tem nenhum requisito, sim, ela tem um requisito. O requisito é que a pessoa tenha capacidade física de executar aquele determinado trabalho. Então, por exemplo, se você for operador de máquina de um Walmart, por exemplo, daquelas máquinas que levantam produtos, e você não tiver força suficiente para fazer a operação daquela máquina, que não tiver algum tipo de restrição, seja auditivo, seja visual, seja qualquer coisa que não permita que você exerça aquele determinado cargo, mesmo sendo um cargo unskilled, você não vai poder aplicar para esse serviço. Mas se você tiver a capacidade de executar aquele tipo de serviço, sim, cabe um EB3 unskilled, certo? Então, vamos acabar com esse mito de que realmente, somente as pessoas totalmente desqualificadas é que podem ser aplicáveis para um EB3. Não é. Eles se dividem em três categorias e cada uma delas precisa ser enquadrada da forma mais condizente com a vaga que foi ofertada. Seu advogado, com certeza, saberá te orientar e saberá aplicar dentro da vaga, dentro da categoria, de acordo com a vaga específica que foi feita a job offer. Certo? Grande abraço a todos, fiquem com Deus.